Salve, salve galera do canal Shadow Kabuki Games, beleza? Tamo aqui de volta, eu voltei aqui nessa primeira Bonfair Essa Bonfair vamos seguindo pelo meio, até essas torres, tá? Eu consegui esse anel aqui agora, aumento da carga máxima, já coloquei E eu tinha uma parada que eu podia entregar pro ferreiro ou pra dona da lojinha Às vezes eu vim entregar pra dona da lojinha e ela liberou um set bem melhor do que isso aqui Só que é muito mais pesado Eu preciso aumentar pelo menos mais 5kg da minha carga total Pra eu poder colocar o set e continuar abaixo dos 70% de peso Vamos chegar naquela rampa ali e subir nela já Vamos subir aqui Já era Três e cinquenta pra nós Vamos pra Kutsuki Três e cinquenta pra nós Ai galera, falta duas torres, hein? Um pra cada jarro Acho que esse negócio aí foi aquela que a gente viu lá de cima Que eu tava olhando com binóculos Juro pra vocês que eu não tinha visto a tela fazer barulho Tem um fogo ali, né? Um fogo ali E outro eu não sei pra que lado Ah tá, tem um ali e outro aqui Bom, nesse aqui Ah galera Aquele bicho chato que gruda na nossa cabeça Mas tem problema não Tô preparado pra ele Nossa, pegou, achei que ele ia bater no fogo Puts Bicho feio Feito capiroto Vamos subir aqui Só se tem uma bomba A toa Deixa eu dizer que passa as paradas aqui Nossa, por um segundo eu achei Que fosse um dos que pula Gelei Usa o roxo Outra torre Outra torre Falta só um agora 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 O que é isso? Tchau. 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 Vai fora. Tchau. 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 Vou fazer isso com os outros. Vou atrair com a flecha e matar com a bomba. Quase que eu caí. Se eu caísse eu morri. Peguei. Matei outro. E eles estão todos droppando item né cara. Isso é bom. Depois eu só descer. E formar os itens tudo. Mais um. Ah droga. Saiu da mira. Vai embora aqui. A gente taca nele. Já era. Vamos escorregar por aqui. Pá. Vamos lá. 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 No呢. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, lembrei pra onde a gente tem que subir, galera, não sei se vocês lembram, mas a gente passa lá pelo canchinho. Pai, acho que ele deixa um item pra trás, olha lá. Se ele vir pra cima, ele tem um frito. Vai ter um item perto dele lá ainda. Ah, um cavaleiro sem nome, armadura sem nome, tudo sem nome. Ah, um cavaleiro sem nome, ele vai ver, gente. Mas eu vou pegar. Falei que eu ia pegar. Mara na massa, se eu for reto rolando aqui que nem um louco. Tá. Aqui eu subo. Hum, matou. Nossa, dois. Galera, eu vou chegar aqui e vou pegar o item das minhas souls. E já volto a gravar. Que provavelmente aquela rampa lá é do outro lado dessa rampa aqui. Essa aqui é onde a gente pegou aquele item do vídeo passado ali no cantinho, ó. Depois de ter passado pelos sapinhos e tem a caverna ali perto. Ó, os itens aqui em cima que a gente viu. Enfim, então eu vim por esse lado aqui que eu acho que eu evito os grandão vindo por aqui. Só espero não cair em mãos piores. Ah, consegui matar ela sem ela me pegar. Bichinho que pula. O moço do regresso. Bichinho que pula. Os meus itens. Acho que eu... Ai, putz, estão ali fora. Eu vou... Ativar... Desativar a última fogueira. Depois eu vou lá pegar. Bem, eu vou pegar os itens. Vou voltar aqui pra cima correndo. Eu vou utilizar um último... Um osso do regresso pra última bonfire. Que é... Descendo elas. Já dá de cara com essa porta aí. Se eu não me engano. Aproveitar que a gente acaba de achar um osso do regresso, né. Então, já achei, já... Peguei e já gastei. Creio que a gente explorou tudo aqui. Se vocês... Se vocês... Quiserem... Quiserem... Tentar ver alguma coisa a mais. Apesar de que... Eu acho que não tem mais nada. Ali aquele brilho é um... Caldeirão de Estas. De Estas, né. Apenas. E... Vamos voltar pro último bonfire. Apesar que tem um monte de justos. Regresso. Santário e Sinério. Última fogueira que eu descansei. Bem, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir o vídeo. Compartilhar. Ir lá na página do Facebook. Se alguém puder fazer o favor de... Dar alguma doação aí pra gente. A gente vai poder... Eu vou poder trabalhar bem melhor pra vocês. Fazendo vídeos melhores. Jogos mais novos. É que é uma coisa que eu quero muito. Trazer conteúdo em primeira mão pra vocês. Se vocês tiverem um... Se vocês tiverem um comércio, uma loja, um... Qualquer coisa que vocês queiram. Que eu faça propaganda pra vocês. Que eu faça propaganda pra vocês. É só entrar em contato. Pelo Facebook. Ou pelo... Pelo meu e-mail. Eu vou em cima que tem um mago transformado. E os outros aqui embaixo pra vocês estão dormindo. Se o mago for... Acorda eles que nem era. Lá no outro. Com certeza é. Eu mato antes que eles acordam. Eu mato antes que eles acordam. Tá dando pra matar todo mundo sem eles acordarem. Eu faço. Beleza, galera. Vou dar um subidinho ali pra ver se não tinha nenhum item. E... E a gente segue. Vamos subir de novo. Ah não. Era realmente... Ah não. Achei que ele fosse final. Mas não era não. Ainda tinha um espaço aqui. Tem como ele por cima. Cai aqui embaixo. Aqui a gente... Caiu. Matamos eles ali. Aqui a gente tá vendo... Nossos inimigos. A gente... Aquele bicho que solta aquelas poções na gente. Filhas da mãe. Tá tendo uma treta ali. Dois cavaleiros. Nossa, que esses cavaleiros drocam pra caramba. Fogueira em frente. Ah, tá. Eu já estive aqui, galera. Eu fui invocado por um... Pra outro mundo. Aí... Tinha quatro galera da minha equipe azul. Né? Todo de azul. E um maguinho de vermelho. Sendo perseguido pela gente. A gente correu isso aqui tudo atrás dele. Só que eu já não tinha nenhum bicho aqui. Ou seja, o caminho eu conheço. Sendo onde vai lá. Só não sei. Questão de item ou bicho. Porque eu não tinha bicho aqui não. Uou. Quem matou esse bicho aqui lá no começo. Levanta a mão. Aqui a gente tá muito mais forte do que no começo. Mas compensação aqui a gente não tem espaço. Mas ainda assim foi bem mais fácil aqui do que lá. Arma mágica grande. Arma mágica grande. Arma mágica grande. Tinha esquecido. Nossa. Humilhado. E aí galera. Voltei aqui. Recuperei minha... Minha experiência. Tomei um hit daquele bicho chato. Mas eu quero testar minhas novas habilidades com aquele cavaleiro. Vou passar correndo por trás. Como das outras vezes nós tentamos. Também foi por trás. Vejo aqui o que a gente consegue fazer aqui. Ah. Tomei. a nossa nossa fiquei preso cara acredito faltou nada votar ele eu esqueci de filmar putz galera esqueci de filmar entrei aqui empolgado cara eu esqueci de fumar calma aí eu vou puxar aqui do save do xbox gravar o xbox gravar pronto clipe de jogo gravado puxar aqui do xbox pro computador vocês verem como é que foi a luta espadona deles 18 de destreza que eu preciso esse escudo grande pedra aqui também seja 38 de ataque de força caramba falando isso tem que mudar esse escudo esse aqui é melhor esse aqui é melhor opa coisa errada aí pronto agora sim o tamanho desse escudo que da hora será que eu consigo ir lá no fogueira e o cavaleiro reaparece para eu dropar mais coisa dele vou dar uma olhadinha lá pra ver se tem como dropar mais alguma coisa dele tem como pegar o set dele por exemplo mesmo que seja pesado pra caramba o set daquele cara lá é muito bonito ah galera ele tá lá eu vou nele vou nele de novo tente atacar em queda é é uma boa é uma péssima se ele aparecer aqui vai é é é O que é isso? 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 O que é isso?